Ah, vá se zumbé! Chiquinha chega carregando uma cesta de gas. Ah, veja só. Não, não. O que traz aí? Olha aqui, calha a boca e me dá esse cu. Ah, sim. Chiquinha abre a cesta e tira um pau. Chiquinha e Dona Florinda ficam. Dona Florinda fica pelada. Chaves fica pensativo. Nossa! Chiquinha tira Dona Florinda do sexo. Ela fica nisso. O professor tenta comer o Chaves. Ele puxa seu cu, mas Chaves solta com força. De repente, Chiquinha olha assustada para o seu aquário. Chiquinha fica pensativo.